Você sabia que provavelmente descascou o abacaxi do jeito errado a vida inteira? Pois eu vou te ensinar o jeito mais fácil, rápido e sem sujeira de descascar o abacaxi. Acabei de comprar esse grandão aqui na feira e resolvi mostrar pra vocês como faz. Vou usar essa faquinha de serra normal que todo mundo deve ter em casa. Em primeiro lugar vamos tirar a coroa. E agora vamos tirar a parte de baixo do abacaxi. E minha gente, antes de aprender essa técnica eu tinha preguiça de descascar o abacaxi, de tirar todos os espinhos, sabe? Tô mostrando aqui devagarzinho passo a passo pra te ensinar, mas depois que você aprender você vai descascar o abacaxi inteiro em menos de um minuto. Tirei a coroa e o fundinho dele e agora vou cortá-lo ao meio. E enquanto eu vou cortando aqui aproveita e me conta aí nos comentários se você já sabia dessa técnica. Dividi ao meio e agora vamos pra última parte que é tão rápida quanto a primeira. Essa faquinha tem o tamanho exato que eu preciso pra cortar o abacaxi perfeitamente. E é só enfiar a faca bem rente a casca e ir cortando em volta. E você acredita que já tá quase pronto? É isso mesmo pessoal, é muito simples. Parece mágica. Vou virar e fazer a mesma coisa do outro lado. E eu já quero aproveitar e mandar um beijo especial pra Leila Tomé Mariotti que deixou seu comentário na minha última receita. E me assiste lá de Lauro Miller Santa Catarina. Deve tá um frio danado, hein? Um beijo Leila. E olha só isso aqui pessoal. A casca sai inteirinha. E o abacaxi tá limpinho sem precisar ficar tirando todos aqueles espinhos. E você não precisa jogar a casca fora, viu? Tem várias receitas que dá pra fazer com ela. E vou repetir a mesma coisa com a outra metade. É só passar a faca rente a casca. E vejam só esse também saiu inteirinho. E como eu falei dá pra fazer várias receitas com a casca do abacaxi. E eu vou trazer algumas delas aqui no meu canal. Tenho certeza que depois desse vídeo você nunca mais vai ter preguiça de descascar o abacaxi assim como eu tinha. Bom, espero que tenham gostado da dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!